...e junto a mim também, né? Um beijo pra você, tá bom? Ó, Júnior, vamos viajar logo? Quero viajar junto com o pessoal de casa. Vamos viajar junto com o meu querido Luiz Oblanchi, que preparou uma viagem maravilhosa lá pra Bélgica, gente. Bora viajar? Segunda-feira pode viajar sem sair de casa. Vamos ver. Hoje iremos conhecer a segunda maior cidade da Bélgica. Estamos falando da cidade de Antuérpia, que é conhecida mundialmente como a capital dos diamantes. A palavra diamante deriva do grego ádamas, que significa invencível, pois é a mais dura substância existente em nosso planeta. Muitas lojas como essas de diamantes podem ser encontradas por toda a cidade de Antuérpia. A cidade de Antuérpia comercializa 90% do mercado bruto de diamantes. São lojas que realmente deixam um brilho nos olhos. Cada loja, uma mais bonita do que a outra, com diamantes de infinita beleza. Nesse momento, estamos diante de uma das estações mais bonitas do mundo. A estação de Antuérpia foi inaugurada em 1905. É tão grande que a gente pode se perder lá dentro. Agora, vamos conhecer a parte interior dessa maravilhosa estação. Fiquei encantado com essa estação, uma verdadeira obra de arte. Realmente, é de grande beleza a estação central de Antuérpia. É como se estivéssemos em um museu, uma arquitetura renascensista que vale a pena conferir. Eu moro aqui na Antuérpia já há 30 anos. Eu me chamo Sônia, o pessoal me conhece como Tia Sônia. Antuérpia para mim é tudo, é o meu mundo. Eu morei 5 anos de Japão. Do Japão eu vim para cá, fui uma das mulatas de exportação. É. Estava aí com a Sargentelli. Antuérpia é maravilhosa, viu? Vocês podem vir aqui, que é a terra do chocolate, né? E aqui estamos no zoológico de Antuérpia. O zoológico está localizado em pleno centro da cidade, ao lado da estação central. Aqui, vamos ver de perto os famosos flamingos. O zoológico é o mais antigo do país e um dos mais antigos do mundo. Estabelecido em 21 de julho de 1843. Antuérpia, para mim, é minha casa. Eu cresci no Brasil até meus 10 anos e vim para cá, já estou aqui já há 27 anos. Para mim é maravilhoso, para mim tudo aqui é bom. Só o frio, né, que infelizmente, como agora, está chegando, mas isso aí nós pega de brinde. O cantor Milo, da música E.O. Technology, nasceu nessa cidade. Na Bélgica, estão falados três idiomas. O inglês, o francês e o alemão. O nome Antuérpia tem uma origem bem interessante e tem tudo a ver com a lenda. A lenda diz que um gigante de nome Antigon cobrava um preço de quem atravessasse o rio Escalda e quem recusasse ele cortava a mão. Esse gigante foi morto por um jovem herói chamado Brabo, que cortou a mão do gigante e atirou-a no rio. Daí o nome Antwerpen, que significa em português arremessar a mão. A arquitetura flamenga renascensista é evidenciada nessa grande praça, que é conhecida como Routemarkt, um dos lugares mais visitados da cidade de Antuérpia. Sempre uma maravilha de visitar aqui em Antuérpia, no centro. E por isso, vale sempre a pena de visitar outra vez. É, principalmente para quem gosta de chocolate. A Bélgica também é conhecida por seus deliciosos chocolates. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oblante, da cidade de Antuérpia, na Bélgica, para a TV Meio Norte. Até a próxima. Tchau, tchau.